Canta tudo pra sua mãe, filha da bela vista Isso Família Mendes, cafezinho é comigo mesmo É, Família Mendes, eu gosto de um cafezinho, cara É gostoso Eu sou cafezeiro É muito bom cafezinho Eu acho bom café, gente Nossa senhora do céu Fala não, pai Fala não, Aline Vamos que vamos Valdomiro tá aí ainda? Deve tá na moita Tá aí, Aline, Valdomiro? Não tô vendendo aqui não Seu Valdomiro é gente boa também, eu acho que o cafezinho de manhã Gosto cafezinho De manhã eu tomo café Eu, seu Valdomiro e Jéssica Vai tomar café de manhã Cedo Tomo café dia inteiro aqui, Família Mendes É, bom cafezinho Simplicidade toda e olho Simplicidade Bora, Simplicidade Pra cima, Simplicidade Bora que bora, vamos que vamos Banda primeiro e pisa no acelerador pra cima De dez e cinquenta Tá faltando cinco minutos pra fechar a live de hoje que eu vou trabalhar É, abri a live hoje às doze e quarenta e cinco da tarde, pai Você abriu? Você abriu? Hum Vou pegar meu sobrinho, mas vai ficar rodando aqui Tá certo, Aline Obrigado, Aline Obrigado, Aline Que esse daqui inteiro aí tá bom, Aline? Show de bola É show, papaizinho Papaizinho veio hoje aqui na área? Papaizinho não Não Não, né? Não Obrigado, Aline Pela tua presença, tá bom? Pô, Aline, agradeço muito, filho Pela sua presença, Aline Ó É nós Tamo junto, Aline Gente boa Só gente boa Daniela Souza tá aí? Tá muita Ô, Daniela Ô, Daniela Souza Ela, ela tá rapindo lá, Aline? Ela tem essa visão que a gente vai falar Família, Aline Nove horas da noite temos live Chegue lá, pessoal É isso aí É, nove horas da noite Família, Aline Tem live, gente Mas vou dar uma força pra ele lá Bora que bora Vamos que vamos Gratidão a todos Obrigado a todos Simplicidade Simplicidade Queria a live de Simplicidade Pra mim entrar lá na live dela E Aline Aline Simplicidade Fala aí a hora e o dia da sua live, Simplicidade Sai dessa bagaça E bota pra funcionar E bota a emissora no ar, Simplicidade Qual é o dia da sua live, Simplicidade? Eu vou ficar com a mão dela direto Aqui pra amanhã ou depois Ela tem de abrir live Pra nós tocar o bate pra frente, gente Eu gosto de ver todo mundo feliz Todo mundo trabalhando Todo mundo feliz Todo mundo prosperando Bora que bora Vamos que vamos Gratidão a todos Que é nas lutas que as vitórias vêm Obrigada É nas lutas que as vitórias vêm Simplicidade Não sei ainda não, pai Vai Simplicidade Bora a bilada Se aqui de hoje Hoje é Hoje é quarta-feira Quarta Programa aí uma live Aí Simplicidade Pra gente ir lá Fazer uma visita lá Vê a Simplicidade Vamos, vamos, vamos Vamos botar a emissora no ar Bora que bora Gratidão a todos Vamos botar a emissora no ar Vamos no que tal não Show Nananá Show Nananá Nananá, gente Tem uma menina aqui de São Paulo Que ela tem uma programação aqui É, velho Com aqui com a escarinha Não posso falar Mas vamos lá Vê a Simplicidade Vamos tocar o bato pra cima Tia, qual o seu nome? Fran Pode chamar de Fran, minha querida Viu? É a Fran Pai do Brasil, Fran Bora que bora Vamos que vamos Gratidão a todos Um abraço no coração de todos vocês Desde já já estou agradecendo Pelo tempo que passou aqui comigo Nesta live maravilhosa Sem vocês eu não sou nem nada Nós não fazemos nada Sim, três horas de live Graças a Deus E porque eu vou cuidar Almoçar pra ir trabalhar Família Mendes Muito obrigado Gratidão Que Deus abençoe o trabalho de vocês A live de vocês Que Deus dê muita paz Saúde pra vocês E muito obrigado Pela presença de vocês aqui Tá bom, gente? Eu agradeço muito Simplicidade Que Deus abençoe você Minha querida